Eu brincar na batida, neguinho que eu diria Com copinho lá atrás Quem tem picote Eu vou te fazer um pedido, eu vou te mostrar Vou vender ela pro estudo, ela aceitou o convite Toda patricinha, jeitou de uma vida chique Dentro da cabine, ela me deu várias mamadas Do jeito que leis, agora dá uma sentada A mão dela é de princesa, mas a boca é de foda Vai fazendo o que tu sabe, tá fechando na mamada Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Por gentileza Por gentileza Dô, abra as pernas E senta com pericadeza, moleque Por gentileza Dô, abra as pernas E senta com pericadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Pranta, 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 pranta e senta com pericadeza Não abra as pernas e senta com pericadeza, moleque Pranta, pranta, pranta e senta com pericadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita A mão dela é de princesa, mas a boca é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Pranta, 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 pranta e senta com pericadeza Não abra as pernas e senta com pericadeza, moleque Pranta, pranta, pranta e senta com pericadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita É o Bacana Batida, neguinho que aneria Canal Drega Músicas Oficial, o grave dos graves Tem picotem, eu vou te fazer um pedido que é uma história Convidei ela pro estudo, ela aceitou o convite Toda patricinha, jeito de bandeira chique Dentro da cabina, ela me deu várias mamadas Com gentileza, agora dá uma sentada A mão dela é de princesa, mas a boca é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Por gentileza, por gentileza Tu abre as pernas e senta com delicadeza, moleque Por gentileza, por gentileza Tu abre as pernas e senta com delicadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Tanta, 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 tanta e senta com delicadeza Tu abre as pernas e senta com delicadeza, moleque Tanta, 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 tanta e senta com delicadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita A mão dela é de princesa, mas a boquinha é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Não abra as pernas e senta com delicadeza, moleque Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tô em você Canal Drega Músicas Oficial O drago dos graves Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tô em você Não barca na batida, neguinho, quem diria? Copia, ladrão